Bom, estamos aqui na Almirante Marques Leão e olha aqui o símbolo do desperdício público um tubo aqui de uma pomada jogada fora temos lixo aqui, hospitalar jogado em plena calçada olha aqui, caixa de remédio tudo descartado de onde vem isso aqui? UBS UBS do Kassab com certeza estão desperdiçando aqui ainda no plástico quer dizer, nada funciona aqui como se não bastasse o lixo descaso aqui falta de fiscalização calçada tomada pelo terreno ainda temos desperdício de dinheiro público e é isso aí nós pagamos por esse descaso 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 treino bury